Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o juiz eleitoral da comarca de Andrade, o doutor Eduardo Soares de Araújo. Doutor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Prazer é todo meu, estamos às horas. Doutor Eduardo, esse ano é um ano de eleição, eleição municipal e com algumas novidades. Está proibido o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas. Como deve ser o financiamento das campanhas nesse ano, com essa mudança? Sim, essa questão do financiamento, realmente houve algumas alterações muito importantes. A principal delas é essa, de que é proibido o financiamento por pessoas jurídicas, apenas pessoas físicas é quem podem efetuar doações para a campanha de algum candidato. Ou seja, empresas não podem fazer isso? Empresas não podem, só pessoa física. Só pessoa física. Existe um limite para isso? Sim. O limite que uma pessoa física pode doar é de 10% do seu rendimento bruto no ano anterior ao ano da eleição. E esse limite é verificado pela declaração de imposto de renda. Então, até 10% do que a pessoa declarou de rendimento bruto no ano anterior, a pessoa pode doar. Então, aquelas pessoas que não fazem a declaração de imposto de renda, é utilizado para verificar esse limite a faixa de isenção do imposto de renda, que é 28 mil e alguma coisa. Então, quem não declara imposto de renda pode doar até cerca de 2.800 reais, que seria 10% disso. Ou seja, esse ano, então, se prevê uma campanha mais enxuta para candidatos a prefeito e a vereadora. Sim. O objetivo da legislação é justamente esse. É baratear a campanha. E barateando a campanha, com isso nós democratizamos ainda mais o processo eleitoral. Porque a gente, a legislação busca igualar, na medida do possível, as chances de um candidato que tem um poder econômico mais elevado, quando aquele candidato que tem um poder econômico mais inferior. Poder econômico inferior. E antigamente não havia esses... Essa possibilidade. ...esses limitadores. Então, havia uma desproporção muito grande. E um outro objetivo da legislação também, com a proibição das doações por pessoas jurídicas, ou seja, por empresas, é evitar o que nós, infelizmente, estamos cansados de ver pela imprensa. Que são aquelas empresas que são as grandes doadoras de campanha e que depois, aquele candidato que ela doou milhões, vence a eleição, e a empresa, às vezes, fica querendo recuperar o investimento. Infelizmente, é isso que acontece muitas vezes. Então, o objetivo da legislação, ao proibir a doação por empresas, é duplo. É baratear a campanha e evitar que as empresas que doaram fiquem numa situação privilegiada com aqueles candidatos que venceram as eleições. E existe também, foi colocado um limite para prefeitos, vereadores, isso dependendo de cada cidade. Isso também, Andradas e Vitura de Minas, que fazem parte da nossa região aqui, tem esse limite de gasto para os candidatos também, né? Sim. Antigamente, não havia esse limite. Era o próprio candidato que declarava quanto ele iria gastar. O TSE, Superior Tribunal Eleitoral, com base na legislação, editou uma resolução fixando o limite de gasto para prefeito e para vereador. Andradas e Vitura de Minas estão na mesma faixa. Eu até tomei o cuidado de trazer anotado o limite de gastos para o candidato a prefeito, tanto de Andradas quanto de Vitura de Minas, é de R$ 108.039,06. Para vereador, é 10% desse valor, R$ 10.803,91. Então, esse é o limite que cada candidato pode gastar, tanto em Andradas quanto em Vitura. No caso, dia 15 é o último dia que se fazer o registro da candidatura. Passado esse dia, o candidato ainda consegue fazer esse registro se ele perdeu esse prazo? O dia 15 realmente é o último dia previsto na legislação, até as 19 horas. Mas ainda há uma possibilidade do candidato obter o seu registro após esse prazo. O candidato que eventualmente participou da convenção, foi escolhido como candidato, ele não necessariamente vai ficar ele responsável ali com o partido para promover o registro. Então, às vezes acontece, pode acontecer, de o partido não requerer, perante a justiça eleitoral, o registro daquele candidato. Como que o candidato deve agir? O candidato deve aguardar a publicação pela justiça eleitoral do edital com os candidatos que requereram o registro. A previsão desse edital é de ser publicado no dia 18 de agosto. Se o candidato foi escolhido em convenção, mas não viu o seu nome naquele edital, ele tem o prazo de 48 horas a contar daquele edital, pra que ele mesmo requeira o registro de sua candidatura. Ele mesmo pode fazer isso? Ele mesmo, não através do partido, ele mesmo. Outra mudança que aconteceu nesse ano é o tempo que os candidatos têm em rádio, TV. Antigamente se tinha uma programação de meia hora, dois programas de meia hora em rádio e TV, e esse ano caiu-se pra dois programas de 10 minutos cada, ou seja, 20 minutos, um bloco direto, fora as inserções. É uma mudança importante também? É uma mudança muito importante. E esses blocos que antigamente, na última eleição, por exemplo, nós tínhamos bloco dos candidatos a prefeito e um bloco dos candidatos a vereador. Dessa vez, nós só teremos bloco de candidatos a prefeito, eleição majoritária. Não teremos blocos para a propaganda dos candidatos a vereador. A legislação prevê que, em relação aos vereadores, haveria apenas pequenas inserções durante a programação. Como a TV local não há a programação durante o dia todo, salvo engano, são apenas três horas de área, me corrigir se eu estiver errado, então isso inviabiliza as inserções pelos vereadores. Então nós teremos aqui em Andradas dois blocos de 10 minutos, cada um, ambos versando sobre a eleição para prefeito. Para vereador, infelizmente, não será possível propaganda na televisão. Porém, ele tem todos os outros meios para fazer a propaganda. Sim, inclusive a rádio, inclusive na rádio. Na rádio haverá inserções para a propaganda dos vereadores. Nós temos que entender que a propaganda eleitoral, ela é um direito do candidato, mas ela também é um direito do eleitor. O eleitor tem que receber as informações adequadas, tem que saber quem são os candidatos, para que ele possa escolher de maneira adequada aquele que melhor, que atendeu os objetivos do eleitor. Quando que o candidato pode começar já a fazer propaganda? A campanha eleitoral começa no dia 19 de agosto. Mas é importante deixar salientado que o candidato, para fazer a campanha, ele já tem que estar com sua conta aberta, tem que ter o seu CNPJ do candidato, porque todos os recursos financeiros da campanha tem que passar pela conta que o candidato, que cada candidato tem que abrir. Antes desse período, eu posso chegar no doutor, doutor, sou candidato, olha, garante um votinho para mim, de alguém da família, isso pode? Olha, isso é a chamada de propaganda antecipada. A propaganda antecipada é vedada, é vedada. Mas não é tão simples caracterizar a propaganda antecipada. Não é que o candidato fique proibido de se manifestar antes do dia 19. O que a legislação proíbe é a campanha ostensiva. É a campanha em que, trocando em miúdos, ele peça voto. Ele não pode pedir voto antes do dia 19. Se pedir voto antes do dia 19, ele vai sofrer as consequências previstas em lei. Tá certo, doutor Eduardo, a gente vai continuar falando sobre essa eleição desse ano, amanhã, sobre outros assuntos. Um assunto que a gente vai estar abordando amanhã será a questão da campanha na internet. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o juiz eleitoral, doutor Eduardo Soares de Araújo. O juiz eleitoral, doutor Eduardo Soares de Araújo. Legenda por Sônia Ruberti